Questão 1.3-3 do livro de termodinômica do Kali. 20 cm³ de álcool etílico, aqui está a densidade, álcool metílico, que está a densidade, e água são misturados. Quais são os números de mols e as frações molares dos três componentes do sistema? Para calcular os números de mols, nós usaremos a seguinte expressão. Então, N, que é o número de mols, é igual a esse M aqui, que é a massa do componente, dividido por esse M, que é a massa molar. Eu vou escrever aqui. Então, primeiro eu vou fazer aqui para o álcool etílico. Tem massa igual ao volume, vezes a densidade. O volume de cada um desses é 20 cm³, vezes a densidade do álcool etílico. Então, aqui as unidades se simplificam e vai restar a unidade de grama. E esse produto dá 15.8 gramas. E a massa molar do álcool etílico, que é um dado, é 46,07 gramas por mol. Assim, o número de mols fica dado por essa razão, que é igual a 0,34 mol. Agora, o mesmo procedimento para o álcool etílico. Aqui tem uma massa igual ao volume, vezes a densidade. O volume também é 20 cm³. É 20 cm³ de cada componente. A densidade é 0,81. As unidades de volume se simplificam. O resto é a unidade de massa. Esse produto aqui dá 16.2. E a massa molar é 32,04 gramas por mol. Assim, o número de mols fica dado por essa razão, que é igual a 0,51 mols. E agora para a água, que tem massa igual a 20 cm³, vezes a densidade de 1 grama por centímetro cubo. Dá 20 gramas. E a massa molar é de 18,01 grama por mol. Assim, o número de mols, nesse caso aqui, para a água, é dado por 20 e dividido por 18,01. Isso daqui resulta em 1,11 mols. E agora a gente vai calcular a fração molar. Aqui pede quais são os números de mols. Isso já foi respondido aqui. Agora falta responder quais são as frações molares dos três componentes do sistema. A fração molar é calculada da seguinte forma. É um xi igual ao n i sobre n. E cada um desses termos é nomeado de fração molar, número total de mols no sistema. E aqui é o número de mols do componente i. Então, esse n i são esses valores aqui. E esse n, que é o total, é a soma desses três valores. Eu vou nomear seguindo essa ordem. Aqui no álcool etílico eu vou chamar de i igual a 1. Aqui i igual a 2. E aqui i igual a 3. Esse n aqui, a soma desses três, resulta em 1,96 mols. A fração molar do álcool etílico vai ser o x1 igual a n1 sobre n, que é 0.34 sobre 1.96. E a unidade é a mesma. Isso aqui é medido em mol, e isso aqui também é medido em mol. Portanto, a fração molar é uma quantidade admissional. E isso daqui, nesse caso aqui, i igual a 1, resulta em 0.17. Agora, para o álcool metílico, x2, que foi o índice que nós escolhemos aqui, é igual a, dessa mesma forma, 0.51, que é o número de mols do álcool metílico no sistema, dividido pelo total, que é 1.96. Isso resulta em 0.26. E agora, para a água, o x3 vai ser a quantidade de mols do componente de água, dividido pelo total, 1.96. Isso dá 0.57. Então, aqui estão as três frações molares, e elas indicam a resposta correta. Dessa forma, a questão fica completamente resolvida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.